Agora, muda de assunto, fala de uma coisa boa, bacana. O mercado central de Belo Horizonte está entre os 10 melhores mercados do mundo. Isso é o que diz uma pesquisa de uma revista de bordo reconhecida internacionalmente. Ficou atrás apenas de um mercado de Barcelona e outro em Londres, na Inglaterra. Ele está no coração da capital mineira. Há mais de oito décadas, o mercado central é ponto de encontro para os mineiros e para quem chega aqui. Quando eu venho aqui, tenho que levar queijo para o marido, doces, etc. Coisas que só acha aqui. A cultura culinária aqui é fantástica. São cerca de 400 lojas funcionando 365 dias do ano. Aqui tem de tudo um pouco. Temperos para todo gosto, queijos, artesanato de todo tipo, o famoso fígado acebolado com giló. Frutas inteiras ou em pedaços se o cliente quiser comer na hora. É bonito, né? Popular. Você vai num lugar, tem uma fruta diferente, tem um artesanato diferente. Acho que é um lugar que a gente tem que vir. E parece que a diversidade do mercado central tem deixado muita gente encantada por aí. Para passageiros de uma revista de bordo reconhecida internacionalmente, O mercado central de Belo Horizonte é o terceiro melhor do mundo, ficando atrás apenas de um mercado de Barcelona, na Espanha, e de outro em Londres, na Inglaterra. A variedade de produto e de cores é muito grande. E a gastronomia mineira pode se falar que começa pelo mercado central. Só que nem tudo é comércio no mercado central. Para muitos comerciantes, esse também é um lugar de oração. Há mais de 60 anos, Nossa Senhora de Fátima tem um cantinho especial por aqui. A capela fica no estacionamento. A história dela se mistura com a do mercado central e com a da família do seu Heraldo. Ele e a esposa zelam por esse local de oração há quase 50 anos. Meu pai participou da construção da capela. Eu fui muito católico, meu pai era muito católico. A minha esposa também. A preocupação dela é imensa com essa capela. E isso faz parte da nossa vida. Todos os domingos acontece uma missa aqui na capela. E foi numa dessas celebrações que há 10 anos, seu Antônio teve a fé transformada. Tive a graça de ser abordado pelo Heraldo, que resolveu me pedir uma certa ajuda, me dar umas certas funções. E eu recebo muito de volta de Nossa Senhora de Fátima. Então o que eu faço, eu estou até tentando pagar alguma coisa do que eu já recebi aqui. Essa família visita o mercado pela primeira vez. E logo de cara já se encantou com a capela dedicada à Nossa Senhora. Foi surpresa. Chegamos aqui agora e demos aqui de frente para a capela. Quando a gente vem para um local que quer passear, quer fazer alguma coisa, a gente não pode esquecer da religião em momento nenhum. Neste ano que a igreja celebra o centenário da aparição de Maria em Fátima, a capela terá uma programação especial. Em maio nós vamos fazer uma festa aqui no mercado, que vai ser muito boa. Se Deus quiser fortalecer a fé dos comerciantes do mercado.